Regi Vinicius Oliveira Vinicius Oliveira Maicon Araújo Ebeia Goiás Só de boa Ó o tamanho do cucaradão Vai, Chias amiguinha Enquanto ela me mamba Eu vou chupar sua bucetinha, vai Que as amiguinhas do meu, pronta pra hoje Enquanto ela me manda, sai do que? De ferozeada no trabalho Eu vou te falar, de ferozeada no trabalho Eu vou te falar, pra quando crescer eu tenho história Vai contar, tu vai mamar, vai, vai mamar Vai, tu vai mamar, vai, vai mamar Vai, tu vai mamar, vai, vai mamar Vai, tu vai mamar, vai, vai mamar E a equipe Megatron É o Megatron Design for sound Joga a budinha vai, vai, joga a budinha vai, vai Olha o tamanho do cu grandão, tem que ser lental viado, ó Olha o tamanho do cu grandão, toma Toma penetração, toma, toma penetração, toma, toma Não vou sentar, toma, toma penetração, toma Toma penetração, toma, toma penetração, toma Toma penetração, vai, joga as amiguinhas, vai, joga as amiguinhas Enquanto ela me mamba eu vou chupar só você